Olá, meus amores, meus pequenos, tudo bem com vocês? Vamos dar início a nossa atividade de matemática, onde vamos estar colocando em prática, revisando os numerais até 9.999 do caderno de atividades. Página 14, 15, vamos lá? Página 14. Números até 9.999, formação de números até 9.999. Primeira questão. Enquanto brincava com material durado, o urbano fazia a representação de alguns números. Que tal você brincar também? Observe as peças de material dourado representadas nos espaços abaixo e circule aquelas que correspondem aos números indicados. Na primeira tabela, eu vou ter 2.510, então vocês vão circular esta quantidade com material dourado. Na segunda, eu tenho 1.026 e, por último, 4.347. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão circular, tá? Observe as peças e circule aquelas que correspondem aos números indicados. Segunda questão. A professora Fernanda representou alguns números no abaco, então pediu aos alunos que escrevessem cada número, representando com algarismos e, em seguida, por extenso. Olhe só. Veja os números que ela representou e escreva-os você também. Então, vocês vão observar o abaco, tá? Vai ver aí quantas bolinhas tinha na unidade de milhar, na centena, na dezena e na unidades. Vai escrever o número, o algarismo, com a quantidade que está sendo representada no abaco e, em seguida, você vai escrever por extenso, tá? Prestem bastante atenção, caprichem aí. Terminada a página 14, vamos dar continuidade na página 15. Temos a representação de dois abacos, né? Com quantidade de uma unidade de milhar, centena, e no segundo, tem a quantidade de uma unidade de milhar e unidades. Então, vocês vão observar mais uma vez as quantidades, vão escrever o algarismo e, em seguida, vai escrever por extenso a quantidade que há em cada um dos abacos, tá bom? Terminado aí, vamos para a terceira questão. Otávio ganhou uma revista de atividades e, nela, há um caça-palavras diferente. Ele precisa observar os números nos quadros valor de lugar e, em seguida, encontrar no caça-palavras as escritas por extenso de cada um deles. Tente encontrá-las você também. E aí, temos no primeiro quadro o valor de lugar, mil trezentos e vinte, no segundo, seis mil e quarenta, no terceiro, oito mil e quinhentos, no quarto, sete mil e cem, no quinto, nove mil e oito, e no sexto, dois mil e seiscentos. Você vai procurar, tá? Num caça-palavra, o nome desses números, ou seja, os números escritos por extenso, tá? Então, presta bastante atenção, vai no caça-palavra, procura os nomes dos numerais escritos por extenso e marca, pinta, circula, tá bom? Terminado aí, não esquece de postar lá pra tia, tá certo? Por hoje é só, um beijo grande no coraçãozinho de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula!